Hoje aqui, e até depois que se eu conseguir acabar a campanha, espero conseguir, iremos jogar com o Alakiharkon, e os seus efeitos são Clima adequado dele é montanha, nível de senhor recrutado mais 3 para toda facção Ataco corpo a corpo mais 15 para todos os heróis que a gente recrutar e senhores Manutenção mais 50% para unidades de guerreiros, queridos e piqueiros cadavéricos É uma facção focada em cavalaria, como eu falei, né? Manutenção menos 15% para unidades de cavaleiro sangrento Manutenção mais 100% para unidades de zumbi Custo de recrutamento menos 15% para unidades de cavaleiro sangrento Defeitos do senhor, 10% de resenção global para cavaleiros sangrentos Receba de poder 200 de magia, menos 10 Liderança mais 6, lutar junto com humanos Ok Bom, essas partes aqui de manutenção aumentada a gente contra-ata com aquela tecnologia que reduz 100% Agora vamos tentar começar, se crachar eu sei que mod que é que tá zoando e eu já tiro Mano, eu não vou voltar aos outros Que é o tempo pela minha vida E aí, deixa eu montar aqui Beleza, a primeira coisa que a gente faz aqui é colocar em português o nome do forte, né mano Forte sangrento, que vai ficar bacana, legalzinho Elspeth tá aí? Opa, tá aparecendo também, é linda, maravilhosa, a sedução aqui para você, o coraçãozinho Intercondição vergonhosa, please Não tem por que fazer uma intercondição vergonhosa, mano Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no Carluzang, dessa vez com o Alak Eu já fiz isso aqui, mano, não preciso fazer de novo Você chegou atrasado, mano Mentira, não tinha feito mesmo, mas tá aí Então a gente tem aqui o espigão putrido para pegar primeiro Antes de poder adentrar terras imperiais Não tem como isso a gente chegar na gente Sem eles passarem pelas duas extremidades da montanha Eles não tem caminho subterrâneo, então vamos aproveitar disso A gente vai começar pegando aqui o que der da cidade E a gente tem também o mod dos anões esqueletos, né Porque vampiros reanimam qualquer coisa que seja morta, obviamente Então a gente pode recrutar anões esqueletos Quem diria, hein E eles são perfurantes, o que é muito bom Vamos chamar essa galera aqui para reanimar A gente vai fazer uma guarnição Para começar bem aqui Crescimento Liberaria os necromantes rápido se eu fizesse isso Para fazer o exército de 20 necromantes Eu precisaria construir muitos desses aqui Porque cada um desses que eu construo Eu aumento em uma capacidade de recrutamento Então eu precisaria construir muitos desses aqui Pelo menos uma posição de level baixo Diferente dessa aqui Também aumenta um, mas É mais sinistra Cara, eu acho que vou fazer Um negócio de renda Não, vou precisar de crescimento Não, vou fazer um negócio de renda A gente faz crescimento da outra cidade ali Tá, pesquisa A gente já começa pegando aqui Redução de manutenção em 100% Demora 18 turnos Para pequeiros Temos 3 pontos Obviamente eu vou pegar Fome E movimento Que é para a gente segurar aí Os scavens O Zang, pergunta nada a ver com a campanha Vai ter que pagar para descer de sangue no Troy? Não, eu já ganhei o código Inclusive Mas ainda não está funcionando Eu estou esperando a empresa me responder Porque Acho que deu algum problema no meu core Não sei Não está aparecendo É, eu fiz ainda Pô, também sou um mortal A diferença é que eu sou um mortal Que estou há 3 anos Jogando o jogo dos caras Aqui, divulgando essa porra Eu não posso falar palavrão agora no YouTube É verdade Essa coisinha Eu não posso falar mais O que? A gente vai ter que ir saqueando Para não tomar atrição Então vai Então vai Nós estamos em acordo Dance macabre É, vai ser difícil Tomar os scavens só com isso aqui Mas Em 2 turnos a gente chega lá Mais renda aí Eu poderia deixar um vampirão Para mim aqui Mas eu quero pegar de linhagem Então por enquanto não É, só para confirmar que as trapazes da máquina estão funcionando Está funcionando Ok Quero ser cavaleiro para passar o cavalo neles Os heróis Dependendo do heróis que vocês quiserem Dá para pegar o cavalo Eu acho Os Whites tem Só para pegar o cavalo neles Só para falar Essas fezes Posso falar Eu acho Pega o vampiro tem Pega o vampiro tem pera em todos os sentidos Para jogar nos scavens Porque sim Zumbis nunca é demais Próximo turno Passar o carrinho Nos caras aqui E aí E aí João Boa noite Tranquilo É pior que é o título mais comum O Zatan tinha The Black No nome O Arkham tem The Black No nome O que mais tem Eu não sei Caraca A Elspeth já está com um exército de 20 A Elspeth já está com um exército de 20 Extremamente motivada A me atacar Provavelmente É que eu estou em guerra com ela Vamos dale Eu sou super a favor do desafio inicial Beastman Rising Ela já está Olha quem está aqui já Extremamente motivada O clã Cuspe aqui Vamos trocar uma ideia Rapidinho Vamos trocar uma ideia Não vai poder falar palavrão Então fale palavrinha Aí foi realmente muito boa Ok Por que tem muralha aqui? Falou que eu não tinha O que? Ok então Aí temos um problema Mas eu vou precisar Atacar agora Porque senão A gente está Ferrado Ok Já vou mostrar para vocês Os esqueletos Os anões Boca do Zan Fica torta Quando ele vai para torta Eu sou torto O rosto inteiro é torto Eu sou tipo O Rock Então aqui temos os Esqueletos anões Lindos maravilhosos Com seus machados aí Como eu disse Se morreu A gente reanima Aqui temos os nossos Cavaleiros Sangrentes Desmontados Piqueiros que vocês já conhecem E aqui na frente Temos o nosso O Alak Harkon Com suas duas lâminas aí E uma pele de Como é que é o nome do bicho Que eu esqueci Vans Não, não é Vanspirito Vansfera? Acho que é Vansfera É Vansfera Falou Luiz Boa noite Esse cara está com um canhão Não é Vansfera? Tá, vamos passar correndo aqui Com a cavalaria E quebrar o portão do outro lado Enquanto eles estão dormindo ali Quanto mais canhão Ele atira, né Aí é um problema É, vixi Acho que não vou conseguir Pegar a cidade aqui não Será bem difícil Não vou mentir E ainda vou ter que sobrar gente Pra brigar com A Elspeth depois O cara do Zang parece borracha Porque ele é gordo Aqui, ó Só tirar essa galera daqui Tentar sair do alcance De pelo menos dois canhão aqui Porque De um dos canhões Porque dois atirando a gente Não dá Não vou gastar cura em zumbi Porque não compensa Aqui a gente já saiu Falta vocês A Liderança Skaven Skaven sendo Skaven Encostou, correu Vamos lá O Alok O trabalho é seu, garoto A Liderança Skaven A Liderança Skaven A Liderança Skaven Opa Pelo zumbi! Mata a ratalhada, pelo menos. Eu acho que não. A explosão da guarnição, senão a gente já tinha explodido aqui. Acho que não tem, não. Suave, suave. O engenheiro demônio escorreu, não é suficiente. Eu queria ele morto, mas tudo bem. Vai ser um surco demorado, porque tem que fazer um detalhe. Não persegue, senão se feita com uma tira de canhão. Não persegue, mas não agora. Estamos... Não, não... Não, não! Não entendo só a dor Correu! Acho que essa foi a ultima invocação deles, não invocaram mais nada Sobe aqui de novo, engenheiro do homologista, pra terminar de bater em você O engenheiro do homologista está tímido, ah não, ele voltou, ele voltou, ele voltou Pega ele O esqueleto está aqui pra apanhar, pode jogar suas magias à vontade Tá quase, cerca ele Cerca ele, cerca ele, cerca ele Acabe com esse rato A brilho Caraca 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 É, cara O maldito fugiu de novo Vem vocês depois aqui Os esqueletos ananões Como eu odeio esse herói Skaver É a coisa que eu mais odeio dos Skavers Atragalhador, Sniper, isso é fichinha Eu odeio esse rapaz aqui Mata ele por favor Opa, tá voltando né amiguinho Correu de vez, ok O cara morreu O cara morreu Eu disse que ele morreu, ele morreu Mas antes de morrer o que que ele fez? Soltou uma magia ainda Dança macabra eu vou guardar ainda Por enquanto não precisa não Vamos amartar o general dele aqui Tô jogando zumbi pra eles gastarem munição aqui agora Dança macabra Faz você a dança macabra? Eu não sei fazer o passinho Desculpa Vixe, um monte da praia com isso bem ali Eu não queria brigar com eles agora Tente sair de perto desses bichos aí O cara morreu Spooky, scary skeletons Shivering down your spine Ticari, 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 ticari Ticari, ticari Mais um que fugiu A parte boa é que depois que acabar essa batalha A gente vai poder reanimar coisa boa Chegou pra lutar com isso Se a gente sobreviver Sim, Zang perderá a batalha Escuta isso toda vez Absolutamente qualquer batalha Zang perderá Com certeza eu devo perder muito mesmo, porque olha... O Lakhark vai carregar essa batalha aqui, só ficar vendo O Lakhark vai carregar essa batalha horrores, ainda tem nosso triunfo aqui, nossos blindados Eu só preciso conquistar esse portão ali, que obviamente é a parte difícil, mas se a gente conseguir conquistar aquele portão ali A gente vai pegar a cavalaria, seria maravilhoso Vou fazer esse canhão que dá instas agora no bug deles aí E aí Não pode se matar O Algarve não precisa caçar o cara assim não, calma. Eu queria que ele morresse, mas se não der, tudo bem. Foda que esses caras me fuderam, esses monge da praga. Mais uma espadada a gente mata ali o general dele, se ele vier aqui. Assim, não tem como vocês deixarem o portão abrir. Então, o portão está aberto, só que diferente dos outros jogos do Total War, quando ele está aberto com o Warhammer, não é como se ele estivesse aberto, a menos que você realmente conquiste ele. Essa que é a parte triste. Tá, o monge da praga está quase correndo ali, porque ele está não é brabo. É, tem que levar o portão para jantar, não adianta você só querer entrar nele. É foda, bicho. É esse daqui? É, porque os monge da praga correndo. Ah, eles eram uma das únicas unidades chatas que tinha aqui. O general dele correu de vez... Vou tentar mandar vocês batendo o portão por aqui, velho. Ok, vou subir outro pequeno. Vou pegar essa galera aqui. A noite cai. A noite cai. Fala. A. A. A... A. Boa noite! Ok, ok, ok. O general não está aqui para dar bônus para eles de liderança, tem um monte da praga ali atrás ainda. Aqui atrás só ratalhadas, praticamente. Ah, como eu queria destruir esse portãozinho. Quebraria o outro portão, mas está atrelado à conquista do portão. Esse aqui não é igual a torre, você tem que estar com unidade. Então ele está atirando de qualquer jeito. Esquece, um tiro disso aí mata muito da gente. Vamos de um jeito difícil. Vamos lá! Atrás aqui meus peso pesado agora. Vai, Carol! Sim, pegue! É rato pra caralho! É rato pra caralho! Dê-nos sangue! Dê-nos sangue! Dê-nos sangue! Dê-nos sangue! Você sabe que ainda está com 300 kills, o Alak! Vai, Alak! Dê-nos sangue! A nascerca, a mesma torre! Dê-nos sangue! Elas sangue! A gente vai jogar de vampiro até o Halloween e tentar terminar a campanha, vamos dar ele Quem é o líder? É o Wallach Harpoon Um vampiro dos Cavalos Sangrentos A liderança deles está bem em choque aqui já Porque o peso pesado está chegando E aí é hora de correr E eles sabem disso Deixa eu me dar aqui meu Wallach, você está muito suicida aí, vem para cá um pouquinho Está se jogando muito lá na frente Essa câmera ainda subindo para caralho aqui que é foda E a magia está acabando, que é um problema obviamente Como é que eu vou botar as cordas para lutar se o portão está com eles e tem dois cairos que matam eles Tem que conquistar o portão adianta O que eu faço? O que eu faço? Mesmo que eu coloque um pra bater aqui, uma pedrinha tem que acertar nele desse canhão Veja o daninho Já tirou um tag de vida, matou dois, erro! Acho que eu perco Tô aqui pra perder Tô batendo esse monge da praga aí Nesse monge dos cavaleiros, pior que tem morte pra fazer isso Mas eu não uso Nesse monge Eu não posso Ai ai Bom, historicamente a gente tá ganhando aqui Depende dessa monge da praga morrer logo Não vai sobrou muita coisa Mas vampiro é assim né Morreu tudo isso, pronto Tudo de volta Você morreu! Eu vou lutar outra vez Pegue eles! Não é minha culpa O ataque foi semelhante A noite Eu vou usar a minha ultima dança macabra aqui. Vai lá, galera! Ajuda a nós aí! Minhas bens! Só um bicho! Um cadáver inacreditável aqui, tem que ficar baixo. Não dá nem para circular aqui também, porque aqui não tem célula para andar. É triste, é triste, Ninja. Não tem nenhum project para usar, mas faz parte. Faz parte da facção. Quais a dificuldade desse cara é matar rato? Não é dificuldade de matar rato. A dificuldade é matar 2.400 ratos. Ainda tem uma alavanca aqui. Puxar a alavanca que o portão abriu. Pronto. É difícil matar 2k de rato. Não é. Se eu pudesse usar os cabelos sangrentos, já tinha tudo corrido. O que fodeu foi esse canhão aqui que está atrelado a nada. Falou, mago. Então, o portão, como eu já expliquei, o portão tem dois canhões. Os dois lados tem dois canhões. Na torre, se não tem ninguém na torre, a torre não atira. Esse canhão não, ele está atrelado da conquista do portão. Então, o portão é de, seja quem estiver defendendo, mesmo que não tenha ninguém aqui. Então, se a gente passar do lado desse ou desse, o portão atira. Eu perco! Pelo menos! A escuridão vem! Vem, meu Senhor! Com haste! Nós estamos perdendo! Pelo menos! Com o limiar de cura do Wallach, daqui a pouco ele morre aqui lutando. Ele já matou 460 ratos. Não tem ainda um espírito! Dê-lhes a morte! Com haste! Por que esse ataque é o cara que está aqui? Por que você está indo lá para o meio? Por que você está indo lá para o meio? Por que você está indo lá para o meio? Por que você jogar no meio para morrer? Ele quer ir para o meio, meu Deus! Sai correndo como? Tem cavaleiro aqui não! Tem gente aqui dentro ainda. A fome da regeneração, mas não 24 horas. Tem limite. O líder já correu. Já espancou ela e o líder que estava aqui. Eu nunca quis tanto conquistar um portão na minha vida. Sério, eu nunca quis tanto conquistar um portão na minha vida. Tá, eles estão correndo. É bom, porque se eles correm eu consigo até mesmo conquistar um portão. O problema é que eu não posso nem perseguir, porque eu vou ter que passar o meio do portão e eu vou tomar bala. Só me dar aqui, meu! Morte a Leptospirose, por favor! Não tem nenhum grupo que está aqui nesse canto. O bicho está todo no meio. Caralho, velho! Toda hora ele vai jogar no meio cara. Por isso que ele perdeu sua vida. O Black Argon está maluco. Para ele para o meio, maldito! É bicho, vamos lá, perdendo a unidade. Ele quer morrer mesmo, você vê que ele já está morto. Eu só preciso que esse monge da praia corra. Se esse monge da praia corra, acabou. Eu não tenho o que ele segurar aqui. Svirtle, eu vou ter vida para lutar com a Elspeth depois. Com medo! Com medo! Com medo! Com medo! Sim, escuta o cão! Com medo! 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 Fica só no apoio agora, bicho está com pouquíssima vida. O problema é manter o morcego gigante, mas dá para reanimar mesmo. Isso, vai embora, vai embora vocês, chato pra caralho. Ah, eu vou arriscar pegar aqui. Ah, tem gente lá dentro ainda, né velho. Oh, que saco. Só me dá aqui, meu. Só me dá aqui, meu. O morcego da praga está quase, esse aqui está com 37. 250 kills para os nossos cavaleiros sangrentos. O que ela vai ter de unidade inicial? O canhão de salvas, ela, que tem magia da morte. E como vocês morrem logo? Por que você não morrer? E aí, Nicolas. O que é o mundo com uns cavaleiros sangrentes aqui? Opa! Debandada em massa, debandada em massa. Estão perdendo! Estão todos piscando. Exatamente! O que é isso que os piscos estão caindo? Por Silvaninha! O que é o seu ser? Quanto não é que é que é que é que é o pior! Eu os piscos de você, nós não somos. Eu os piscos de você, meu. Eu o 흥so doотão. Acontece! Pior, pegue! Eu o que death? Eu estou morto! Eu estou morrendo de perigo! Agora que só tem os monjos da praia fica mais fácil de acertar eles pelo menos. 308 kills, o que foi isso mesmo? Nada, isso tem esse ataque de corpo a distância quando está lutando corpo a corpo. Muito bom. E lá vem eles voltando, mas ainda tem bastante cavalos sanguínticos para cuidar deles. Vai chutando aí, até desistir. Tem um bolinho de rato aqui. Nem brinca com isso ainda. Opa! Achei agora coelho de vez, todo mundo. E sim, eu nem consegui usar a minha cavalaria. Essa cidade é foda, bicho. A parte boa vai se defender ela, já que a espete está vindo ainda. Maluco, olha! Olha isso! Você está louco, velho! Agora eu tenho que mandar os cavaleiros pelo meme, né? Os caras pirotaram até agora, velho. Eu tenho que mandar eles agora. Só pelo meme, né? Ah, é só para eles irem dar um oi para a galera. Falar que fizeram alguma coisa. Esse cara deu uma investida. Matou 55, uma investida. Os desmontados pegaram 437, 38. Wallach Arcon matou 505. Mas essa aqui é a humanidade elite dessa facção, né? É uma humanidade elite contra uma ratalhada, foda-se. E monge da praga, né? Então matou bem pra caralho, tá? Beleza! Não sobrou muito e já ganhou uma bandeira aí, velho. É, não é muito tesouro para reanimal que eu vou precisar, mas tudo bem. Sandarse da navalha, aumenta dano perfurante, né? Esse aqui, se não me engano, ele tem dano perfurante já. Coloca para... Não, eu coloco para vocês mesmo. Vamos ocupar essa aí. Infelizmente a gente tinha uma magia que eu nem sabia para ganhar dinheiro batendo nele. Sandarse da navalha. Os regimentos wards que por Sandarse da navalha rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. O clã do cuspe aí já era. O totem ainda não apareceu aqui. Eu não tenho certeza se vai aparecer, velho. De qualquer forma, a gente sobrevive com o que a gente tem no momento. Avocação de NEC melhorada ou a gente melhora a reposição? Reposição. A gente precisa de reposição urgente. O que você quer? A gente vai sobreviver aí ao ataque da Elspeth. Eu estou aí com o dano que eu consigo. Por enquanto, vai dar para animar mais nada. Hum... Aí ela também tem um herói lendário. O Theodary Buckner que é sinistro de bater nele. Enfim Eu estou em guerra com mais alguém Os contos vampiros Seria uma boa fazer a aliança com eles O mais rápido possível Enfim Passamos o turno, vamos ver Falou, cadê? Boa noite Quem é pior? Rato, tosco ou zumbi? Pô, eu acho legal o zumbi Porque é muito legal se tu joga as hordas de mortos-vivos nas pessoas Ia ser engraçado se ela for para outra cidade Mas lá tem guarnição e muralha A gente pega ela antes de ela chegar lá Ninguém consegue andar rápido nas montanhas Ou muito longe Se não for caminho subterrâneo Tá só saqueando Ela sabe que ela toma atrição se ela pisar aqui por muito tempo A gente não teve sorte de dar totem aqui, infelizmente Deveria ter dado, mas não demos sorte Ela ainda está vindo Vamos fazer mais um desse aqui Zumbis Esqueletos Eu vou conseguir isso aqui para a gente liberar os necromantes Se eu ver que liberou o negócio de animar A gente cancela Mas acho que não vai liberar Não, a gente libera no mesmo turno Vixe, só ignora, né, dele Só ignora É totalmente bipolar, mano Olha lá Ela veio emocionada, a pessoa da gente Se a gente bater nas horas dela Com certeza vai aparecer um totem Reanimar recém-mortos Uma gratificação de uma só palavra Proferida durante o ritual Que enrijece a pele dos cadáveres Enquanto voltam à vida Ataque corpo a corpo mais 3 Para unidades de zumbis Guerres, esqueletos e piqueiros E defesa corpo a corpo mais 3 Também para essas mesmas unidades Beleza É o seguinte Você tem aí Dois pingardeiros Um montante Uma larbadeira Um canto de salva De preocupante Ok Eu aceito o desafio Tá você entendendo o perforante não? Não Então beleza Bora lá Tá, cavalaria Vamos deixar uma de cada lado aqui Os zumbis vão ser obviamente Os alvos aí para os caras Depois eles falam assim Uau, estamos matando tanto deles Não estamos? Aí quando eles perceberem eles vão falar Oh não, é tarde demais Estamos sem te cercar Exatamente Exatamente com essa Dematurgia Na real Os anões são mais devagar É, só mais Só 3 de velocidade mais devagar Vocês também Vem aqui para a esquerda Olha aqui A gente vai tentar pegar Provavelmente o Theodor ali Embora vai ser difícil bater nele Segura essa galera Vem aqui 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 Essa mega caveira Aqui no fundo É bom a gente não ir na frente Com o ala Que o tiro dos espingardeiros Vai machucar bastante Estão focando o tiro do canhão Nos cavaleiros Óbvio Que é a única unidade Que vai ferrar eles Eu faria o mesmo Vampiro Vem aqui 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 Mães de sangue! Aqui, um de vocês aqui. Outro aqui, vem aqui. Olá, zangijão. Quero ver você jogar Cyberpunk 2077, mas até lançar, joga a saga também. Começa pelo Cyberpunk 1, depois Cyberpunk 2, então Cyberpunk 3, depois pro Cyberpunk 4, então Cyberpunk 5, depois Cyberpunk 6, aí o Cyberpunk 7, depois Cyberpunk 8. Beleza. Ah, beleza. Jogo sim. Fica tranquilo. Com certeza no jogo, velho. Vamos jogar a saga inteira, né, velho. Teodoro está tentando me matar. Ele não conseguirá. Vem cá, anõezinhos. Uma missão pra vocês aqui. O cara correu. Vamos pegar aqui essa artilharia deles, deixa aquela galera ali pra fora. Sai daí, cavaleiro, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, já mandei sair. Beleza. Vamos pegar essa galera aqui. Vamos pegar essa galera aqui. Opa, pega esses caras aqui, os pingardeiros, rápido. Vai sair aquela galera ali, vem pra cá. Todo mundo desses montantes aqui, estão carentes. Isso aqui tem que me dar um totem, velho. Com certeza tem que me dar um totem. Mata esse Teodoro aí. Esse vacilão. Tá se achando fodão com esses espadas na cintura aí, né. Ok, aqui já perseguimos bastante. Quase tem aqui, seis. Vem pra cá. Vocês. Aqui já tem sete, tá bom? Vem pra cá. Elspeth, você é a próxima. Elspeth, você é a próxima. Vamos pegar essa galera aqui agora. Vamos aí. Pega mais espaço aqui pra pegar os montantes e enxerga. Vem pra cá. Agora sim. Agora sim. Valeu, falou pra vocês. Sai daqui, Elspeth. Sai aí imediatamente. Vem pra cá. 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 Dê-lhes a morte. Sim. As pingardas dele já eram. Aqui já eram também. Vem pra cá vocês. Cinco. Quantos tem dos montantes? Cinco também. Tenta matar mais um do montante pra sumir de vez. A parte já desistiu. Próximo alvo. Agora é a vez de pegar a Elspeth. Quanto temos aqui? Sete. Pode matar mais uns. Pegue essa galera da artilharia pra não voltar essa artilharia depois. Vassilvania! Láxedas! Vá me salvar! Vá me salvar! Vá me salvar! Vá me salvar! Vou tomar aquele outro lado. Vou fazer exército já. Chegar com um monstro e o cacete. 5 aqui, pega aquela galera ali mais longe Eles vêm perdendo os cavaleiros? Como assim, bicho? Os caractere nem sofre o limite, hein, Nicholas É padre igual do negócio, mano Dá pra mandar uma bíblia, por exemplo Pro negócio ler Jogando com quem? Estou jogando com um dos líderes dos cavaleiros de sangue, o Alak Harkon Só me certificando de perseguir uma galerinha aqui, principalmente essa artilharia aqui Vocês falam a nós, vocês não vão alcançar ninguém, gente Mesmo morto-vil vocês continuam lento Que as perninhas continuam curtas Infelizmente, é a verdade Nós devemos ter sangue Nós devemos ter sangue Rua! Quantos? Onze ainda E aqui? Só um, dá pra terminar de matar aí o canhão, vamos lá Vai sumir mesmo, tenho certeza que sumiu Falou, Nicholas, boa noite, valeu Já é, pega ele ali Aquele ali acho que não vai dar tempo de alcançar, infelizmente Tem aquela galera ali da ponta Aquela galera ali, ó Vou tentar pegar eles Esse grupo aqui, acho que essa galera aqui consegue matar Vamos pegar esse aqui que tá aqui no meio do mapa, então Decidiu tomar outro caminho pra me ajudar a perseguir ele Pô, morreu mais de dois mil aqui, tem que dar certo Beleza, a gente já conseguiu perseguir Aqui só tem mais nove Sim, quatro Três Só mais um pra garantir Bom, beleza Bom, beleza Tchau Tchau